Melhor de me chamar Estamos de volta com a TV Camaleão E agora você vai ver o Camaleão no show da gaiola das popozuras na Flamengo Sensualidade Delirio Desejo Olha aí, traindo a mulher dele Rapaz, é só gente, é só pé Deitação Essa relux financiada Mostra aí sua cara aí, mostra Buxo Olha, muita gente chique por aqui, gente de condição Ostentação e poder Porque quem não tem 70 reais, não entra nessa festa Esses são os ingredientes do apimentado e bombástico show Olha aqui, entrevista, peraí, peraí, peraí Da gaiola das popozuras Agora eu sou só feliz, ninguém vai me virar daquele jeito Agora eu sou só feliz Grandes ícones da capital ludovicense Se fizeram presentes Na perspectiva De admirar as fabulosas protuberanças caudais De nossas artistas provocantes Cara, olha só Você que tá em casa Que quer passar no concurso público Entra aqui, ó Aqui é sucesso, é garantido E aí, Wellington Fala com a gente, Wellington Olha só, Wellington Não quis falar com a gente É assim, o poder subiu a cabeça dele É verdade As pessoas começam humildes Eu me lembro Verdade, verdade Meu pai sempre me diz Ó, Wellington O Wellington vendia a bombona Lá na frente Lá no João Paulo Filma o carro do Wellington Filma o carro dele aí, ó Olha o carro do Wellington aí, ó Toyota Prado Maravilhosa Um carro super da moda Vem cá Agora aí, ó Wellington Não falou com a galera do Camaleão Por quê, cara? Isso não tem nada a ver Isso aí, cara Não tem nada a ver Vai ficar sujo na rodinha, hein? Quando a gente fizer a rodinha pra falar O Wellington tá sujo com a gente Vamos entrevistar essa galera maravilhosa Gente rica Gente de condição Né? Humilde Olha só, pessoal Olha uma popozuda Que eu encontrei por aqui Ela Que é ex-representante Da galera do povo Olha só essa sandália Como é linda Olha o design dessa sandália Maravilhosa Ela está acompanhada Do seu namorado aqui Não é verdade? Ei, garoto mídia Cara, ela é glamurosa Tudo bem, querida? Tudo bem Como é teu nome? Tânia 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 Dani Tânia Tânia com T Tânia com T Tânia com T Com T Com T Com T T T T T T Tânia com T Adorei as tuas pernas Maravilhosa E esse gato aqui maravilhoso É teu namorado Meu marido Tia 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 Ei, cara Dá um beijo no teu namorado aí, cara Valendo aí, ó Olha aí a Tânia É Tânia Vem cá Quem é que canta de galo na tua casa É tu ou ele? Ele Ele que manda Ele que manda Eu só obedeço E tu que manda? Ele que manda É ela, é ela Cara, tu é dono Com essa voz aí, é ela que manda mesmo, né? Pode uma mulher com essa voz aí, o cara tem que obedecer É a Tânia 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 com T Tânia com T Não, Tânia, fala a verdade assim pra gente aqui, cara Tu malha, eu sei que tu malha, né? Logicamente Já tomou algum esterói, alguma coisa assim pra ficar mais forte e tal Todo dia Todo dia? E tu também? Tem que tomar, senão não vai Maladrão, olha aí, olha 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 aí, ó Ai, que ridículo Ai, que ridículo Mas aí, faz assim, faz assim, faz assim, Tânia Não dá pra mim A voz do Tânia é grossa, não, né? É por isso que é ela que canta de galo lá, né? Porque, olha aí Com certeza, com certeza Ele é ladrão, ele também é ladrão, ele rouba cena Tá, mas um beijinho pra TV Camaleão aí, dá, cara? Adoro, adoro Estão beijando assim, a força, né? Gente, olha, esse é o clima de alegria aqui no Galera das Popozubos, o Camaleão As minhas, as minhas, as minhas camaligatas estão assim Pode rodar, minha filha, roda, mostra Mostra tudo, mostra tudo Enquanto todo mundo se diverte, gente Tem gente que tá trabalhando aqui também Ganhando o pão de cada dia Vem pra cá, Mídia Vem pra cá, minhas gatas Vem cá Minha filha, tu já vendeu muito hoje, já? Não dá, não Não vendeu nadinha? Não dá, não Investiu quanto aqui nessa barraquinha aqui? Uns 50 ou mais Ela já tá pensando no prejuízo, pronto Eu tô te falando que a entrada tá 50 reais, tu acredita? Acredito Porque tu humildemente investiu 50 reais pra ver se consegue descolar o almoço de amanhã Como é que tu te sente? Humilhada Humilhada, galera Isso aí é o retrato de um Brasil com muitas diferenças sociais Enquanto todos os diversos estão aqui trabalhando E o Camaleão não pode ficar de fora, né, galera? Manda uma mensagem pra essa galera aí que tá no poder Pros políticos, entendeu? Fala um pouco da desigualdade aí, manda uma mensagem aí, vai fundo Inspira Eu queria dizer que isso é uma vergonha O que é a gente? A gente é uma vergonha, a gente? Não, esse povo que tá fazendo isso Não, fazendo isso não Aqui é um negócio, o negócio é que tu não, tu não, tu não, tu não, né, 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 né Ah, ladrão, ladrão Pois é, embaçada Esse é o clima, galera, vamos tirar É o clima de alegria, de escontração Uau, aqui na festa da Gaiola da Popozuda Vamos lá, uau É irado, cara, é rixa de recol Declarações de Madalena Nobre aqui na Flamengo Já tá no clima Qual música que tu mais gosta, Madalena? Olha, na verdade, meu filho, quem gosta é ele Porque a Popozuda sou eu Cara que mata Ai, ó, das popozinhas E a grota das popozudas É Chava Quente É Chava Quente O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é?